Uma audiência pública que reuniu senadores, deputados, enfim, a bancada do Estado do Marco Grosso. Aqui você está vendo o Elton Fagundes. No detalhe, também a gente observa outros deputados, como Chuchu Dalmolin, e o prefeito Roberto Dorne, que participou aí dessa audiência pública de forma online, também dando a sua sugestão. Outros prefeitos da região também participaram dessa audiência pública, porque a audiência pública foi colocada com o intuito de se discutir o futuro da BR-163. Essa BR que tem causado tristeza e dor há muitos anos, e a gente destaca que especificamente desde 2014, quando foi concedida a iniciativa privada, através da Udebrecht, que tem a Rota do Oeste que administra essa rodovia, fez poucas melhorias, além da instalação dos pedágios e a cobrança, milhões de reais foram cobrados e a duplicação não aconteceu. Diante disso, diante de tantas tragédias, a bancada de senadores, de deputados federais, estaduais, de prefeitos da região, como você observa aí no detalhe, o senhor Roberto Dorne, que também participou, esse é Fábio Garcia, aqui de Mato Grosso. Eles estiveram ontem discutindo como vai ser o futuro, né? O que vai acontecer da BR-163 e agora em diante, porque o que não dá para a gente continuar permitindo é que as pessoas percam as suas vidas. De forma trágica, na rodovia que recebe pouco ou quase nenhum investimento. A rodovia era para estar duplicada, está duplicada já há alguns anos, como consta aí no contrato, o que não foi feito. A Rota do Oeste arrecadou dinheiro, continua arrecadando 500 milhões por ano, mais que isso, na verdade. E aí a gente fica aí, portanto, à mercê da empresa que não terminou a conclusão das obras da BR-163. Apenas 160 quilômetros foram feitos no sul do estado. Acidentes estão ocorrendo. No mês passado, nós tivemos uma tragédia onde oito pessoas perderam as suas vidas próximo a Sinop. Elas estavam em um ônibus de transporte que acabou se chocando lateralmente com uma carreta. Nós tivemos essa semana um acidente envolvendo quatro veículos, sendo quatro carretas e um veículo baú, onde o motorista morreu. E se a gente for enumerar que todos os dias acontecem mortes na BR-163, a gente precisa cobrar as nossas autoridades. Existe uma força-tarefa aqui de prefeitos da nossa região, incluindo os prefeitos de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sinop, que estão juntos, preocupados com esta situação e buscando melhorias para a BR-163. O que ficou acertado ainda são poucos pormenores. A concessionária pediu mais dois anos para entregar a rodovia, para aí sim ela ser licitada novamente e partir aí para uma próxima empresa que deve administrar. Porém, esse tempo é muito grande diante de quase nenhum investimento que a gente observa e o que nós observamos são mortes todos os dias. Nós devemos continuar cobrando as autoridades. Deve existir aí nos próximos dias um próximo evento em Lucas do Rio Verde. Esses eventos se tornarão regionais para ouvir a sociedade mato-grossense o que pode ser feito. O que não dá é para a gente esperar mais a concessão da BR-163, que não saiu do papel. Não dá para esperar mais pessoas perderem as suas vidas nesta rodovia que é tida como uma das rodovias mais violentas do nosso país, conhecida até então como a Rodovia da Morte. Até dois anos, quantas pessoas irão ter que morrer para que essa situação mude? Portanto, a sociedade mato-grossense precisa estar atenta para cobrar das suas autoridades benfeitorias e melhorias, até porque o pedágio está sendo pago e aí a empresa precisa resolver essa questão de uma vez por todas. O governo federal precisa entender que esse é uma das principais vias de escoamento da safra brasileira para portos da região sudeste e da região sul também, além do porto seco da AL lá em Rondonópolis, onde recebe aí, portanto, as cargas da produção de milho, de soja, de algodão e de outros produtos que são aí, portanto, produzidos no estado do Mato Grosso. A audiência pública realizada ouviu senadores, legisladores, mas pouco foi se discutido sobre as melhorias. Agora, a gente vai continuar aguardando os nossos legisladores, os nossos representantes em Brasília, que ouviram uma grande massa de participantes, de prefeitos da região, como a gente observa aqui o senhor Roberto Dorne, entre outros também que estão cobrando. Mas cobrando que essa solução possa acontecer o mais breve possível, porque não dá para a gente continuar aceitando que pessoas percam as suas vidas de forma trágica na BR-163. A gente vai continuar colocando o dedo na ferida e buscando solução para a resolução desse problema. Obrigado. 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 Obrigado.